Olha só gente, 12 horas e 31 minutos, vamos conversar aqui sobre um assunto que é sério, você faz seguro de tudo na sua vida, tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado, né? Então por que não se organizar também para aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar um dia e nesse momento quanto menos complicação melhor. O cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, ninguém quer passar, mas na hora que chegar quanto menos problema para a gente resolver melhor, né? Então no cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de 80 reais por mês e jazigos com duas gavetas a partir de 137 reais e fica 10 minutos a ponte Rio Negro. Ligue 36470150 e fala com o atendente para você poder saber como é que são os planos de pagamento. Cemitério Recanto da Paz e a natureza em um só lugar. 12 horas e 32 minutos, fica ligado no telefone e liga para lá para poder se informar, tá? Olha só gente, enquanto esse dia não chega, vamos para se divertir, vamos para rir, vamos para ouvir música e vamos para cantar muito, né Josi? Me diz a tua agenda de shows, como é que está? Então, na semana que vem eu vou anunciar da semana que vem porque essa semana a gente está com os shows fechados. Semana que vem eu vou estar no Caritor Bar. Agora, de novo? Agora. Agora só. Vou anunciar aqui a agenda da semana que vem porque essa semana a gente está com os shows fechados. Então, semana que vem eu vou estar no Caritor Bar na sexta-feira a partir das 23 horas. Então, convido você que curte aí o sertanejo porque agora eu estou no sertanejo, assumindo a vibe do sertanejo, né? A gente tem que dançar conforme o ritmo, né? Então, a moda também. Então, a gente está completando, inclusive, um ano, né? Na fase do sertanejo. Eu vou estar viajando daqui a dois meses para fazer uma gravação, projetos, vou para fora aí, fazer uns trabalhos. Então, vai ser muito bacana, né? Que legal. Telefone para contato. É o 9966-4388. E a gente está ainda na vibe aí do Arraial. Então, você que está fazendo o seu Arraial aí do seu bairro ou do seu município, liga para a gente que o nosso repertório está bem bacana também. Show, a gente vai encerrar o programa da comunidade de hoje com música, com a Josi. São 12 horas e 33 minutos. A gente vai ficando por aqui, mas vai ficar com muita música. Um beijo para você, um ótimo fim de semana, até segunda. Canta aí, Josi! E outra escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira. Já com o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e perco dobrado, ouvindo um potão. Vai! A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Eu tô lá na mão, mas ele não tá tocando. Depois de ligação, nosso amor, cê me enganou. Cê me enganou. Cê me enganou, Brasil! Caçou, troca o DVD. E essa maldade faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você mesmo. Cada nó, cada cor dos 10% aumenta. Mas cê me enganou. E o coração não aguenta. E os 10% aumenta. A terceira mundo não está nem acabo Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Selo na mão, mas ele não tá tocando Se for se ligar, sou nosso a você Ele enganou Se ele enganou Cartão troca o dever